Salve, tropa! E aí? Belezinha, galera? Como é que vocês estão? Prazer muito grande aí tá começando aí o Behind the Stage, que vai ser uma nova saga aí de tutoriais, uma nova saga pro Futuristic Grow. Eu espero estar somando aí na caminhada de todos vocês. Hoje a gente vai estar vendo aqui uma horinha de workflow, numa track de full-on que a gente tá fazendo eu e a Giane, do Projeto Ravena. Tá ficando bem interessante, já é a segunda aula nossa. A primeira aula, infelizmente, eu não gravei, mas essa segunda aí tá gravada e vai dar bom pra todo mundo aí. Acho que vai dar pra aprender bastante coisinha aí. Fechou, galera? Bora pra aula então? E é nóis! A track tá em 142 e tá em sol. Bora então, galera! E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Pronto, tem aqui o resultado, o resultado foi que 11% das minhas notas, das minhas notas não, 11% das minhas frequências estão soando na casa do Fá menor, então a gente pode assumir que esse barulho é Fá menor. Pra gente chegar no sol, que é o que a gente tá trabalhando nessa música, a gente vai ter que andar dois semitons, aqui no próprio programa a gente pode ver andando um, dois semitons, a gente chega no sol, e aí a gente chega no sol a gente pode mudar lá no sample mesmo, né? Pronto, agora naturalmente ele vai casar ainda mais com a música. Pronto galera, ainda melhor assim, agora a gente certifica que ele tá na nota da música. Eu acho que esse creche vai ficar bom aqui ó. É, eu gostei, achei que ficou bom assim. É, eu acho que a gente pode colocar aqui também um reverb, é, com uma cauda maior, eu tenho aqui um preset já pra esse processo de aumentar a cauda do reverb, do Vahala Run, que é um reverb excelente. É, e aqui a gente desliga e liga a nossa automação pra ser ligada apenas nesse momento. Bom, eu achei que não era pra aumentar o decay um pouquinho aqui do reverb, vamos ver. Perfeito, agora deu exatamente o efeito que eu gostaria que desse, que é a cauda desse crash casando com o barulho de baixo do nosso canal de baixo aqui, como se eles fossem um apenas. Então, Jeane, o que que você tá achando? Ficou perfeita, Henrique. Já tá pronto? É isso aí. Diminuir aqui um pouquinho essa caidinha antes do drop, pra gente ficar aqui sem nenhum barulho nesse momento. Vai ficar só esse kick aqui, né? E eu acho que talvez ficaria bom a gente encaixar aqueles barulhos do violinista que você me mandou, né, Jeane, talvez? Tá, perfeito. Talvez até esse aqui mesmo ficaria bom. Vamos ver a nota dele aqui. O La sustenido, ou Si bemol, né, a gente pode tá voltando três semitons pra chegar na nossa nota desejada. E vamos fazendo aqui algumas modificações pra ver se vai realmente encaixar com a música. Eu acho que vai. Vamos ver. Aqui a gente tem um ligeiro clipzinho mais alto. Que eu imagino que deva ser o começo do grid desse barulho. Ou seja, o compasso forte, né, o 1, 2, 3, 4. Eu imagino que seja. Vamos confirmar aqui se é isso mesmo. Talvez aqui em outro lugar ele possa ficar melhor. Vamos confirmar aqui. É, bem melhor, sem dúvida, né? Ficou aí, gente. É. Aí a gente pode tentar juntar esse momento do grid 1, do compasso forte, com o nosso crash. Talvez dê um efeito interessante. Vamos ver aqui. Percebam que aqui, ó, exatamente aqui, tem uma mudança brusca. E essa mudança brusca, ela pode nos indicar que isso aqui é o começo do compasso forte, né? Como se fosse o 1 da contagem. 1, 2, 3, 4. 1, 2... E essa mudança brusca, ela pode nos indicar que isso aqui é o começo do compasso forte, né? E essa mudança brusca, ela pode nos indicar que isso aqui é o começo do compasso forte, né? E essa mudança brusca, ela pode nos indicar que isso aqui é o começo do compasso forte, né? E essa mudança brusca, ela pode nos indicar que isso aqui é o começo do compasso forte, né? E essa mudança brusca, ela pode nos indicar que isso aqui é o começo do compasso forte, né? E essa mudança brusca, ela pode nos indicar que isso aqui é o começo do compasso forte, né? E essa mudança brusca, ela pode nos indicar que isso aqui é o começo do compasso forte, né? Eu ainda acho que dá pra gente aumentar um pouco esse barulho, talvez umas três vezes aqui, vamos ver. Henrique, como que eu faço pra mudar, aumentar a tela de arranjo e diminuir a sua tela? Aumentar a tela de arranjo e diminuir a minha tela. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Não, sim, mas tá parecendo pequeno pra mim a tela de arranjo. E a tela dos... Isso. Entendi. Agora melhorou aí, Jane, ou não? Na verdade, ela tá pequena pra mim, entendeu? Na minha tela. Me manda um print no WhatsApp, por favor, Jane. Mano. Vamos tentar ajustar aqui, ó, essa primeira batida aqui, novamente, porque como eu aumentei aqui o tamanho do timbre, ele acaba mudando o começo dele. Já recebi a mensagem aqui, Jane, deixa eu confirmar aqui, um segundo, galera, um segundo. Tá. Foi, Jane? Não. Foi. Foi. Beleza. Bora. Eu acho que ele vai ficar melhor ali na frente. Aí, aqui, eu vou usar só um do tamanho normal, nesse momento. E agora eu vou usar um que vai casar com esse momento final aqui, ó. E agora eu vou usar um que vai casar com esse momento final aqui, ó. E agora eu vou usar um que casar com esse momento final aqui. E aí, Jane, o que você achou? Perfeito, Henrique. Melhorar a estrada. Massa. Aqui eu acho que dá pra gente botar um delay também, ó, Jane. Ou então a gente pode crescer ele também. Já ficou melhor, né? Eu ainda acho que com um delayzinho aqui ainda vai ficar melhor do que tá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui talvez a gente pode entrar naqueles vocais que você me mandou, né, Gianni? Perfeito, Henrique. E galera, como eu tava falando com a Gianni sobre os volumes que a gente falou na primeira aula, eu vou deixar uma tabelinha aqui em cima aqui do vídeo. Se vocês quiserem tirar a print aí, é o valor que eu uso, não é padrão, não tem regra, não tem certo, não tem errado. É o que eu uso. Se vocês quiserem usar pra testar, vai dar um note legal. Ó, tá batendo menos 19 aqui no grupo, né, eu vou até agrupar eles aqui na mesma cor pra ver se fica mais fácil de visualizar. A gente tem que olhar sempre o valor do master, ó, do grupo, né, porque é o grupo que manda o sinal pro master, pro canal do master. A gente pode conferir isso aqui, ó, no roteamento do sinal mesmo, o áudio do master. Aqui, por exemplo, eu tenho esse barulho que manda o sinal pro G&D, e o G&D manda o sinal pro master, e o master é o nosso final, né. Aqui a gente tem esse sinal batendo em menos 19, mas ele tá bem aparente, é, tá bem agradável de escutar, tá bem presente na mix. E a gente já pode levar em consideração aqui que, por exemplo, ele batendo em menos 19, mas presente na mix, a gente conseguindo escutar ele, isso aí a gente leva em consideração que a nossa master vai soar mais alta depois, porque a gente não precisa jogar ele no menos 15 aqui, porque ele já tá aparente. E a gente vai levar em consideração que a gente não precisa jogar ele no menos 15 aqui, porque ele já tá aparente. Gacha! 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 Vamos ver esse daqui, quanto ele tá batendo. Gacha! 118 né, tá um valor top também, o barulho tá bem aparente na mix, eu acho que a gente ainda pode melhorar ele botando um reverbzinho, o reverb pra quem não sabe é um efeito né, gerado por ondas sonoras quando elas são refletidas de uma forma assim em múltiplas superfícies, então ele é bom pra você colocar o sonho em determinados ambientes né. É ótimo por exemplo pra evitar conflito de frequência na mix, quando você bota um barulho no fundo, ou outro mais na cara, ou então outro mais abertão mesmo, aí você deixa mais espaço no centro, pro kick pro baixo trabalhar, pros leds principais que vão trabalhar no centro também, até pra bateria também, alguma coisa que vá no centro ali, e é bem interessante tá trabalhando aí com reverb. Eu gosto de trabalhar nele no canal auxiliar, a gente tem alguns reverbs aí bem interessantes no mercado hoje em dia, os que eu recomendaria pra vocês procurarem aí, são os Vahala e o Money Reverb da Waves, são plugins excelentes, tem o Convolution Pro também, que é o do Max4Live, que eu acho assim, sensacional. E eu vou botar aqui no canal de retorno, o Money Reverb mesmo, da Waves. Gosto muito de trabalhar nos canais auxiliares né, porque aí você só joga o tanto do sinal que você deseja lá no canal que você quer, e não precisa de grupo pra isso. Henrique, vou pegar água no banheiro rapidinho, tá? Beleza, Giane, a gente vai aguardar aqui. Até bom também pra galera pegar uma água, ir no banheiro. Essa aula vai pro YouTube, não vai ter jeito de eu recortar esse primeiro, então vai ficar esse tempo aqui que a Giane vai lá pegar água e ir no banheiro. Então vou aproveitar pra dissertar um pouco aqui o que que é esse projeto do Behind the Stage, que eu resolvi fazer. Eu sempre gostei muito de ensinar, assim, eu acho que assim, quando a gente ensina a gente aprende muito também. E pô, vai ser ótimo pro meu currículo, acho que eu tenho muito a acrescentar pra vocês aí, e vocês pra mim também. Então o que vocês desejarem aí de tá vendo de tutoriais aí, quiser pedir pra gente alguma recomendação de ideias também. A gente vai tá fazendo aqui um vídeo por semana, não sei, é o certo dia que eu vou postar todos os vídeos, mas provavelmente vai ser na quinta-feira. Que eu gosto da quinta, por causa que a quinta musical também me agrada bastante, então acho que nada mais justo que isso. Talvez na quinta seja um bom dia. E vou falar sobre Psytrance quase que exclusivamente, talvez vez ou outra futuramente faça alguns tutoriais de low, ainda não sei. Tem um projeto de low, tem um projeto de Psytrance também. Mas o meu foco é mais Psytrance, com o Futuristic Grow mesmo, a galera já deve me conhecer aí, quem tá aí. Tô em lockdown no momento. Eu e minha casa inteira, infelizmente, estamos em lockdown nessa quarentena maluca aí. Essa coisa doida. Esperando a vacina, que foi aprovada dias atrás aí, graças a Deus, né, aqui no Brasil. E é isso, né, gente. Daqui a pouco a Giane tá chegando aí, tá voltando. Deixa o joinha aí. Deixa o subscribe também. Se puder comentar, ajudar a nós. Vai ser massa. Quando vier no Rio, eu pago uma cerveja pra nós, prometo. Se não tiver em quarentena, né. Eu acho que eu vou aproveitar e pegar uma água pra mim também ali rapidinho, gente. Vou botar uma musiquinha de fundo pra vocês aqui. Vou botar uma musiquinha de fundo pra vocês aqui. Find yourself in orbit. Vou botar uma musiquinha de fundo pra vocês. É bom. Vai estar em mim mesmo. Tá? Vamos lá. Vou botar uma musiquinha de fundo. Voltei, Henrique. Bora. Boa, Jeane. Bora, então. A galera estava ouvindo aí, é uma track minha que vai sair do meu álbum de debut esse ano, 2021, Futuristic Grow e Iguana, Just Side of the Moon. Eu estava abrindo um preset aqui, vou fazer ele de novo aqui para você ver o que eu estava trampando nele. Eu gosto de jogar aqui o Money Reverb, né, como eu falei, e jogar o preset do Dark Chamber, reduzir aqui um pouco o amount dele, e talvez brincar um pouco nesses parâmetros de baixo, fazer uns testes, mas geralmente eu mexo só no amount, e acho que já vai dar um resultado, assim, excelente. Eu acho que às vezes menos é mais, por mais que não pareça. Aí a gente joga aqui nesse inf, né, menos inf, e a gente vai jogar o canal do A, né, do canal de retorno A, que é o primeiro. Canal A. E a gente tem os outros também, canais auxiliares, pode criar mais se quiser também. Vamos ver como é que está ficando essa dosagem aqui dele. A. 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 Eu acho que ficou bem interessante Esse reverb aqui Ele preencheu as lacunas ali Bem o que eu queria que ele fizesse Vamos ver esses outros barulhos Que você mandou aqui agora, Jeane Amassa demais Tá, tá ficando legal Deixa eu só desligar o telefone aqui Rapidinho, Jeane Olha esse barulho aqui também é bem interessante Eu acho que ele vai casar bem antes daquela parte dos close de hatch full Vamos ver se a gente acha aqui qual parte Aqui ó É aqui mesmo é um ótimo lugar pra ele né Porque o close de entrando aqui cheio Ele dá muita energia pra nossa música né A gente pode ver aqui nesse momento por exemplo Que ele toca uma vez a cada quatro Ele toca quatro vezes a cada kick né Então ele traz muita energia pra música né Então é até legal também fazer umas variações No velocity, na intensidade, no volume do barulho Dos close de pra criar uns grooves interessante Às vezes você pode fazer umas ghost notes Que é as notas fantasma Que você faz ela com o velocity bem reduzido Aqui ele termina Que é quando começa a cair o volume Então eu acho que dá pra gente ajustar o tempo certinho Que é esse pedacinho aqui ó Aqui ainda é um noise E aqui ele termina E aí a gente vai ajeitar aqui a hora que ele termina Pra hora que o nosso kick entrar Ó, eu acho que esse barulho aqui Ele vai ser todas as notas Lá no Mixed In Key Mas vamos conferir aqui Show O resultado dele então São todas as notas Então eu posso usar ele aqui tranquilo Sem nenhum problema No campo harmônico da música E eu acho que a gente pode Usar um filtro também Nesse baixo aqui nesse momento Vamos ver Aí a gente pode tirar três kicks aqui ó E a gente pode tirar todos esses baixos também E deixar só esse kick tocando Pra ter um espacinho aqui né E aqui a gente pode setar o nosso filtro Pra ir caindo E a gente ter a presença do grave também Nesse último kick pra dar impacto Vamos ver Top, gostei É, eu acho que aqui Eu acho que aqui a gente só pode aumentar essa demora do filtro Pra chegar Vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu acho que tirar as baterias nesse momento vai ficar interessante, vamos ver É, gostei Lembrando que esse snare aqui, gente, ele tá aqui desenhado em um mid só no mid clip Mas ele é um layer de três camadas, não é isso, Jeane? Era isso mesmo, gente, é isso São três snare juntos, formando um só Massa, né? A questão do layer é bem interessante, que preenche bastante o espectro E fica com mais presença o snare, né? E aqui, onde eu tirei a bateria, eu vou dar continuidade a esses baixos aqui, acho que vai ficar interessante Não vou dar espaço entre eles não Vou botar uma notazinha dele a cada 1 barra 16 aqui Ah, não deu certo porque ele tá com o LFO tudo ligado Aí a gente tem que ir no grupo e desligar o LFO tudo, senão não vai funcionar Desligando o LFO aqui, o que que o LFO tá fazendo? Ele tá recortando a nossa nota de grupo do baixo, né? Então aqui a gente tá analisando o tempo de um kick, né? De um kick até o outro Que é a mesma coisa que o 1 barra 4 E no comecinho aqui, que é o espaço do kick Aí a gente tem aqui os nossos baixos recortados, né? Que eu tô selecionando aqui pra mostrar pra vocês O que é isso? Bem maneiro, hein, Giane? O que você acha? Henrique, tá ficando massa demais. Já podemos lançar. É isso, show de bola. Vou dar um command S, então. Aqui eu acho que vai ficar melhor com as notas caindo, caindo a frequência e consequentemente a nota. A gente tá na escala menor de sol, correto? E deixa eu só confirmar aqui as notinhas da escala pra gente. Isso é fácil, viu, galera, de vocês pesquisarem no Google assim e aproveitem pra fazer a track toda na mesma escala, tá? Henrique, deixa eu te interromper rapidinho. Sempre pode subir uma oitava ou descer uma oitava, correto? Procede, Giane. Exatamente. A gente subir ou descer uma oitava, a gente vai tá sempre harmonicamente coerente com a música, porque a gente vai tá na mesma nota. Quando a gente sobe uma oitava ou desce uma oitava, a gente mantém na mesma nota. Só muda a frequência. Ela fica ou mais aguda ou mais grave. Então a gente tem que olhar aqui, ó. Como eu quero fazer as notas do baixo descendo, a gente tem aqui essas notas. Mi, Sol, Fá, Mi bemol, que é a mesma coisa que Lá sustenido, correto? Não, correto não. Mi bemol é a mesma coisa que Ré sustenido. Agora foi. Eu acho que aqui a gente pode tentar fazer uns groovesinhos diferentes na linha de baixo. Vamos ver se eu acerto alguma coisa aqui interessante. É, eu acho que ficou melhor igual eu tava antes, né, Giane? Tá, eu vou melhor antes. Beleza, vamos ver os outros barulhos lá então. Perfeitamente. Olha, perfeito. Tá dando aqui todas as notas, né, então já deixa a gente mais tranquilo pra utilizar ele sem nenhuma dor de cabeça, sem questão harmônica da música e casa bastante com o projeto da Ravenna, que é das bruxas, né? Sim, combina perfeitamente. Olha, esse aqui é um barulho muito top, viu? O famoso Zap, né? Se eu não me engano, acho que é Zap que chama esse. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, ficou bem top aqui, hein? Gostei. Nossa, que top, gente. Caiu igual uma luva aqui, hein? Pode falar. Verdade, caiu perfeitamente. Vou desligar essas vozes aqui das bruxas pra gente escutar ele melhor. E eu fiz aqui o mesmo processo que eu fiz lá com o uplifter e o downlifter, né? Dei o reverse no zap pra eles encaixarem mais na história. Aqui eu acho que ele pode começar desse finalzinho aqui só e vir crescendo. Aí aqui eu dupliquei o barulho pra dar uma sensação assim mais de progressão, né? Do transe mesmo, repetição. E vou testar uns algoritmos aqui, talvez um testure com mais 12 semitons. Tudo é teste aqui, né? Vamos ver como é que fica. Bem top esse aqui, hein? Muito top, gente. Esse aqui, pra quem não sabe, são os algoritmos, né? Que o Ableton te dá pra edição do áudio, né? Edição do sample. Os que eu mais gosto de usar é o texture, o tones e o beats. Não costumo usar muitos outros. Uso muito o repeat só pra tocar. Já vi gente dizendo que é errado. Já vi gente dizendo que é certo. E eu uso, dá certo. Então pra mim a proposta tá excelente. E dentro desses parâmetros a gente pode fazer modulações, né? Por exemplo, a gente cria um canal de áudio, né? Coloca o resampling pra gravar. E vai gravando e modulando. E vai gravando e modulando. E aí a gente tem aqui, gente, todas as gravações aqui. O espaço aqui tá curto, mas a gente pode arrastar pra esquerda aqui. Que o barulho vai tá completo. Aí se atentar sempre ao grid ali, se tiver narrow, clicando com o botão direito, narrow, vai ser mais fácil de você puxar e tá no grid, né? E é um barulho bem interessante. Gostei bastante desse zap aí. Tem um amigo que gosta muito também. É o Avan7. E a gente vai fazer aqui nessa música alguns tricks que ele ensinou lá no Instagram dele também. Mais pra frente aí nos próximos vídeos do canal. Esse aqui eu vou deixar igual ele tava antes, que era 12 semitons. só acertar esses kicks no grid aqui, galera. Porque tá parando ele do nada ali. Tchau. 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 Aqui a gente vai dar um caráter progressivo pra esse timbre, que no primeiro momento vai ser um pouco chato, mas lá na frente a gente vai entender o porquê. Tchau. 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 Basta ficando interessante esse negócio. Nossa, que irade. Muito, muito massa. Aqui a gente pode duplicar esse mano aqui. Gente boa. Aqui a gente tira e olha aqui que a gente já tem essa micro-conversa. Micro conversitas, o que a gente pode fazer? Talvez a gente mexa no texturita dele Texturita, vamos ver Perfeito Nossa, top demais, Henrique, pra cima É, eu também gostei dessa combinação Isso aí aqui eu vou jogar ele pra direita aqui Pra gente ainda vai usar ele em um determinado momento E eu também gostei dessa conversinha aqui Eu vou repetir ela junto com a snare entrando Vai dar uma pressão bem massa Vamos ver o que isso aí vai causar Nem o Flor costuma gostar dessa brincadeira aí Essas caixinhas bem colocadas em layer Ixi Tchau 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 Top, eu acho que aqui a gente pode repetir ele algumas vezes, voltar igual tava antes né E acho que essa sambada ficou bem zenon né, bem progdark, gostei dessa pegada aí Me agradou O que foi, Henrique? Sim O que foi, Henrique? Ctrl S pra salvar o projetão Aqui a gente vai subir um pra ficar interessante Aqui também voltar esse groovezinho, pode ser que fique bom Tchau 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 Tchau